E aí, mano de louco, mas não vai ter vídeo de moto, Osama? Cara, é o seguinte, esse aqui é só uma prévia de uma ideia do que tá vindo aí Vai ter uns vídeos de bike que eu vou postar, acho que amanhã tá no ar Pelo menos um, eu gravei acho que uns 5, 6 Depois eu vou ter que editar ainda, então vai diminuir alguma coisa Talvez eu solte os dois vídeos desse rolê de bike, que foi foda Eu peguei a bike faz um mês e coloquei em umas trilhas aí Que eu jamais imaginei que eu consegui fazer Nossa, é uma Z aquilo, cara Olha a XT, a motocard XT Aí sim, hein Aí a entrega chega rápido, hein, tizão? Aí a entrega chega ligeira, hein? Bebe, né? Carburada, né? É, esse que é foda Mas não tem o motinho menor? Ah, ah, primeiro Entrou Aí jamais imaginei, cara, que eu conseguia andar ali E eu peguei a bike faz um mês, nunca tinha andado nesse tipo de lugar aí E vamos ver o que pega Eu vou postar os vídeos aí, acho que amanhã eu já solto primeiro Tô soltando esse aqui só pra ver o que vai pegar E amanhã, talvez eu vou fazer uma viagem de moto aí de leve Tomar um café da manhã, uma vez eu consigo acionar algum amigo aí Ainda não sei se eu vou folgar no trabalho também Tem essa Tô indo trabalhar daqui a pouco Fiz esse rolê de bike hoje cedo E tô indo trabalhar daqui a pouco Vamos só E é isso aí, vamos que vamos Correria e não dá nada A moto é muito ligeira, cara Nesse tipo de situação aqui, entendeu? Tem um radar ali Muito, muito forte, cara A moto não tem nem o que falar E motão, motão Pra mim não precisa mais, cara Que isso Então aí amanhã eu vou postar o vídeo de bike, demorou? Pelo menos um vídeo de bike E aí talvez na semana aí eu solto o vídeo da motoca Aqui também às vezes tem radar Na manhã, né? Eu não sei, não consigo enxergar A Fiona tá parada um tempo Não tava viajando, não precisava trocar o óleo Não tava com tempo de trocar o óleo Não consegui trocar Ou talvez eu tendo uma folga aí Eu consiga fazer um rolê, entendeu? Tomar um café com os amigos aí E botar a moto pra rodar também Porque não tô rodando, cara Com a moto só Correria dia a dia e trabalhar Tô usando ela diariamente, todo dia Diariamente, todo dia É complicado E a bike aí, ó Cara Ó, não tem uma poeira na bike A bike rolê, cara Que rolê É um... Fui no Nori Park E tu... Eu vou postar os vídeos aí Tem umas trilhas, cara Cabulosas Eu vou postar a foto lá no Instagram Acesse lá Arroba ZonaMotosOficial E é nóis Vamos que vamos Desculpa a correria aí Tá trabalhando bastante Graças a Deus Mas desde o possível aí Vamos voltar com os vídeos Agora eu tô com a bike De vez em quando De vez em quando vai ter um vídeozinho de bike Treinando uns graus E vamos que vamos Demorou? Depois eu volto aí É nóis Cara, a motoca É muito legal De... Muito doida De bonita De boa Tô gostando muito dessa moto, cara O meu uso É... Pra agilidade que eu preciso, entendeu? Pros lugares que eu rodo E logo vai ter descida de túneis aí, hein É... Tô tentando ter uma folga aí Pra ir pra baixada Fazer aquele... Aquela descida de túneis Batismo Da Fiona Demorou? Demorou Depois a gente volta É nóis